Fiquei sabendo que tu quer com meu homem se meter Não me leva mal, amor, só vai dar eu e você Cinco minutinho pra que se um segundo é o bastante Eu acabo com você e com essa marra diamante Ela morre de recalque porque ele fica comigo Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar o contrário